O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. No último domingo, aconteceu o segundo turno das eleições para presidente do país e governador em alguns estados. Hoje nós recebemos no nosso estúdio o cientista político e professor do Departamento de Ciência Política, Emerson Serve, que vai comentar sobre o que esperar desse novo cenário político. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Jessica. Bom, então eu queria começar perguntando primeiro quais foram as principais mudanças que aconteceram com essa eleição em relação aos candidatos eleitos para a Câmara e para o Senado. Então, a eleição de 2018 marcou o que nós estamos chamando de fim de ciclo. Marcou um momento em que partidos tradicionais, partidos grandes, e eles são grandes porque eles vinham ganhando eleições anteriores, perderam muito. E nós tivemos o crescimento de partidos menores e de novos partidos para a Câmara de Deputados, principalmente. Mas mais importante do que a mudança nos partidos é a mudança no perfil. Então, nós tivemos a eleição de vários deputados que até então não tinham ocupado cargo nenhum. Não é um percentual expressivo. A maioria ainda continua sendo de político tradicional, mas político tradicional não pertencente aos partidos grandes. E como que ficou a formação desses órgãos? Então, nós tivemos os dois partidos que foram para o segundo turno para a presidência, o PSL e o PT, fizeram as duas maiores bancadas na Câmara de Deputados. O PT fez 56 e o PSL fez 52 deputados. Então, esses dois partidos, só que veja, cada um deles representa isoladamente 10%. Então, nós temos aí 80% dos parlamentares que pertencem a outros partidos. Esses dois partidos também elegeram o maior número de governadores. O PT elegeu quatro governadores e o PSL elegeu três governadores. Então, houve uma certa congruência entre os votos para a presidência e os votos para os demais cargos. E agora, falando um pouco da presidência, o que a gente pode esperar do governo do futuro presidente Jair Bolsonaro? Olha, em primeiro lugar, temos que esperar. Então, o governo dele começa só em janeiro. Daqui até janeiro, nós vamos ter muita especulação, muito balão de ensaio, muitos nomes sendo lançados e, de fato, o governo só começa em 2019. E o governo é formado por duas grandes dimensões. Primeiro, por aqueles que compõem o Executivo. E ele precisa ter algum respaldo na sociedade, precisa ter representantes da sociedade nessa composição. E, segundo, é a forma como o Executivo vai se relacionar com o Legislativo. Não me parece que, de saída, o governo Bolsonaro venha a ter grandes problemas com o Parlamento. Até porque, historicamente, o Legislativo brasileiro costuma oferecer um respaldo, um apoio para o presidente eleito nos primeiros seis meses de governo. Ele não bloqueia o presidente eleito. Depois, dependendo da forma como se dão as relações entre Executivo e Legislativo, é que essas relações podem ir se transformando e se deteriorando. Mas me parece que, no começo, o governo Bolsonaro tem bancada e tem respaldo social para, pelo menos, apresentar e discutir as propostas que ele vem defendendo desde antes de ser candidato. Então, as pessoas votaram e votaram nele sabendo quais eram as propostas, ainda que ele tenha participado pouco da campanha, digamos assim, a campanha formal, a campanha tradicional. Ele já era conhecido, foi o político que teve maior exposição na televisão no ano de 2017 e usou as redes sociais para expor suas posições. Então, essas exposições já são conhecidas e eu não creio que ele tenha problemas para aprovar boa parte das mudanças que ele propõe já no começo de 2019. E falando um pouco em relação às universidades, quais medidas ele pode levantar em relação a isso? Com relação às universidades, até aqui, o que tem se encontrado, de fato, sobre o candidato eleito, sobre o presidente eleito, é muito boato, uma boataria e balão de ensaio. Não me parece que haja grandes mudanças institucionais. As instituições no Brasil, elas estão bem fortes. Não me parece que alguém possa mudar dramaticamente a organização de universidades. O que pode acontecer, e já vinha acontecendo, é a redução de recursos, transferências e condições para a atividade das universidades. O que pode evitar isso é a sociedade, reconhecendo o papel da universidade, pressionar o governo a não realizar algumas medidas que podem vir a acontecer se elas se transformarem de balão de ensaio em medidas do governo efetivas a partir de 2019. E o que o professor pensa dessa onda conservadora, principalmente em relação a essas eleições? Olha, a política é feita de ciclos. Nós tivemos um ciclo conservador que foi substituído por um ciclo mais progressista. Esse ciclo progressista tem pelo menos 20 anos de duração. Se esgotou, se desgastou. A sociedade votou majoritariamente em favor de um candidato que não é nenhum candidato anti-sistema, é um candidato, é alguém anti-candidato. Não é que seja um candidato anti-sistema. É porque estava cansado das outras opções. Também é verdade que a sociedade não ofereceu ao eleitorado opções. O que existia a possibilidade de termos outras candidaturas que não pertencentes à elite política tradicional. E essas candidaturas não se concretizaram, desistiram, não quiseram disputar. E ao desistir, o que sobra para o eleitorado é ou os políticos tradicionais, ou um político que está aí há muito tempo, mas não tinha visibilidade. Ele não era conhecido como político de primeira linha. Esse político que, sem visibilidade, consegue construir um discurso conservador, anti-política, anti-sistema. E ele agrada a boa parte do eleitorado e consegue se eleger. Então, é uma onda, como você disse. Pode ser que amanhã ela se transforme em uma marolinha ou se transforme em uma tsunami. Vai depender do que acontecer daqui para frente. Então, a democracia continua funcionando. Claro. A democracia está acima das instituições. Nós já tivemos eleições em condições similares, como essa. Então, nós tivemos uma eleição que foi discutida dentro das regras. Nós não tivemos, de fato, no mundo real, não no mundo das fake news e no mundo das redes sociais, mas no mundo real. Nós não tivemos problema nas eleições. O sistema funcionou. Os votos foram computados. As pessoas puderam participar definindo sua escolha. O resultado saiu a contento, em tempo hábil. Não está sendo questionado. Os questionamentos que existem apenas comprovam que as instituições funcionam. Os questionamentos anteriores à eleição, os questionamentos durante a campanha, ainda serão analisados, investigados pelo Poder Judiciário e pela Justiça Eleitoral, na verdade. E, portanto, me parece que, desse ponto de vista, a democracia está funcionando. Não creio que, do ponto de vista eleitoral, tenhamos grandes mudanças, tivemos grandes mudanças em 2018. Agora, o governo que começa em 2019, aí sim a gente tem que esperar para ver como as instituições responderão ou como será o tratamento dado por este governo, que virá, com as instituições que nem sempre são tão amáveis e tão afáveis como são os seguidores de grupos sociais online. E como que o professor vê justamente essa perda da centralidade da TV para as redes sociais? No caso da campanha? Isso. Então, no caso da campanha, a gente tem que considerar duas coisas. Primeiro, se a gente acha que o horário de televisão é determinante para o voto, a gente está partindo do pressuposto que o eleitor não tem independência, que o eleitor é controlado e é manipulado pela televisão. E, portanto, quando a televisão não tem efeito sobre o voto, é porque o eleitor encontrou outra fonte de manipulação. O que é um equívoco. A televisão, as redes sociais, elas não são fontes de controle. Elas reforçam posições. O que acontece, no caso da televisão, nessa campanha, é que houve uma concentração de tempo, de exposição, daqueles atores políticos que eram os mais desgastados. Portanto, a gente tem que considerar que, assim como as redes sociais online, a televisão é um meio. Ela não é o fim. Ela é um meio que carrega uma mensagem, que carrega a imagem de alguém que está falando e o conteúdo que está sendo falado. Se o eleitor olha para quem está falando e já não acredita em quem está falando, tanto faz se é na televisão, se é nas redes sociais, se é na rua, se é no ponto de ônibus. Então, o problema não é se a televisão perdeu ou ganhou força. O problema é entender a televisão como um meio. E o mais importante, nós temos que olhar para a televisão, para o horário eleitoral, principalmente, para ver o que a elite política está tentando comunicar aos eleitores. e não que aquilo que for comunicado terá um efeito direto e imediato. Isso nunca existiu. Então, está bom, professor. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, e um doutorado pode ser o ápice da vida acadêmica, desejado por muitos e temido por todos. Mas imagina defender a primeira tese e representar um departamento inteiro? Foi isso que aconteceu lá na Engenharia Elétrica na semana passada. Uma banca de doutorado é sempre um momento especial. Mas o doutorado Guilherme e o Departamento de Engenharia Elétrica têm ainda mais motivos para comemorar. Essa é a primeira tese defendida no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. O curso de doutorado do departamento foi criado em 2015 e teve o primeiro trabalho defendido na última sexta. O tema da pesquisa é a segurança na troca de informações em redes sem fio de comunicação, como Wi-Fi e dados móveis. Guilherme propõe na tese que a aleatoriedade do ar, que seria o meio de comunicação, pode ser usada para aumentar a segurança. Tendo em vista que temos essas restrições de interferência, utilizar esses sinais assimétricos, que foi a nossa proposta nessa tese de doutorado, a gente conseguiu mostrar que temos condições de aumentar as taxas de transmissão e as taxas de transmissão seguras. Na verdade, não havia sido feita, nós não encontramos na literatura pertinente, nem na nacional, nem na internacional, nenhuma pesquisa que tivesse feito essa proposta ou utilizado esse tipo de sinal impróprio para tratar a segurança da rede. A tese pode implicar na criação de protocolos pelas empresas de comunicação no futuro, para utilizar os sinais impróprios propostos por Guilherme e melhorar assim a segurança em rede sem fio. O doutorando conseguiu a proeza de terminar o doutorado antes dos quatro anos previstos. Ele ingressou no programa em fevereiro de 2016 e defendeu agora, próximo do final de 2018. Além de ser o primeiro trabalho defendido no departamento, a tese é a primeira orientação do professor Evelio Fernandes. O doutorado precisa da consecução de um resultado original, que precisa ser publicado, e isso não é fácil, né? Precisa de um trabalho muito bem feito e ainda precisa de um pouco de sorte, né? E, bom, no caso, acabou sendo tranquilo, porque a capacidade do aluno não é muito boa, é um aluno bem dedicado, bem independente, e acabou sendo fácil de orientar, né? Ele tem muita iniciativa e tem muito domínio da base matemática, que é muito fundamental para o caso do trabalho em particular que ele desenvolveu. Também teve ajuda, ele teve um coorientador, que é o professor Samuel Mafra, que também foi importante, né? E para Guilherme fica a responsabilidade de ter a primeira tese defendida no departamento. Claro que é um prazer você poder ser o primeiro em alguma coisa, talvez, né? Porque os outros vão sempre ter... ter que se basear, talvez, ali, né? O mínimo necessário é você quem dita, talvez, né? Claro que, na verdade, a gente tem sempre uma banca aqui de professores, doutores que há anos trabalham nessa área, mas a responsabilidade, imagino que seja a mesma do que qualquer outro doutorano teria que ter, né? Ser fiel ao método científico, conseguir bons resultados, né? Se propor a fazer um bom trabalho e, efetivamente, trabalhar para que isso aconteça. Para a Evelho, a defesa da tese representa a consolidação do programa de pós-graduação da universidade e a contínua evolução do departamento. Eu acho que agora que, de fato, a gente pode dizer que o programa de pós-graduação está se consolidando, né? Ele... O curso de doutorado, ele puxa, ele vai puxar o curso de mestrado e, por sua vez, o curso de graduação. E isso é muito importante. Ou seja, é muito importante que dê certo, né? E é no sentido em que a gente está trabalhando, né? Para que esse curso dê certo e que comece a formar aí os doutores, que serão futuros pesquisadores e professores universitários. Aconteceu na manhã desta terça-feira uma caminhada para lembrar a necessidade da prevenção ao câncer de mama, promovida pela Associação Amigos do HC. A mistura do rosa com o branco deu o tom na caminhada de hoje cedo entre o prédio histórico da UFPR e o hospital de clínicas. A campanha de conscientização sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama e do colo de útero caminhava passo a passo. Bastava o sinal parar para a mensagem chegar aonde mais precisa. Até este nosso amigo fez questão de levar a bandeira adiante. O momento é de conscientizar e prevenir, pois ele pode fazer toda a diferença. Então o mês de outubro ele vem como o mês de conscientização da mulher para que ela faça seus exames preventivos, para que todo o que é feito um diagnóstico precoce tenha muito mais chance de ter uma cura de praticamente próximo de 100%. A campanha é fruto da parceria entre a Associação dos Amigos do HC e o Comitê de Humanização do Hospital de Clínicas. Na realidade a Associação dos Amigos do HC está somando esforços junto com o Hospital de Clínicas nessa campanha do Outubro Rosa, principalmente para a gente trabalhar a conscientização, a prevenção e o tratamento do câncer de mama. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, em torno de 60 mil casos de câncer de mama serão diagnosticados somente no ano de 2018. Por isso, toda ajuda é bem-vinda, como é o caso desta exposição no hall da direção do Hospital de Clínicas. Além das barras, traz a trajetória de 10 mulheres que venceram a doença ou têm história profissional ligada ao câncer. A iniciativa também é uma ferramenta para a arrecadação de fundos para o Centro de Diagnósticos de Câncer de Mama do HC. O código de barra corresponde a um boleto com valores variados, à escolha de quem desejar fazer uma doação. Na realidade, é um evento mundial e que em outubro se concretiza com essa conscientização, que é o principal foco hoje da campanha. Estudantes do curso de Engenharia de Agricultura realizaram uma atividade diferente em sala de aula no campus Pontal do Paraná. A atividade fazia parte da disciplina Higiene e Qualidade Sanitária do Pescado, que faz o estudo de aspectos de produção de pescados. Os alunos realizaram vários passos de um teste de avaliação sensorial de camarão com a orientação da professora Luciene Lima. O público deveria avaliar algumas características de duas amostras do pescado, como cheiro, textura, sabor e aspecto visual. Os resultados foram colocados em uma urna e serão apurados pelos alunos, que tiveram também que organizar a argumentação em favor de suas amostras. A iniciativa faz parte das estratégias de metodologia ativa e serviu para os estudantes aprenderem mais sobre o processo de produção, acondicionamento do crustáceo, assim como a satisfação dos consumidores. As inscrições para o PROVAR 2019 já estão abertas. Confira mais detalhes. A UFPR abriu inscrições para o processo de ocupação de vagas remanescentes, o PROVAR 2019. As vagas são destinadas para aproveitamento de curso, complementação de estudos e reintegração de ex-alunos. Os requisitos incluem ter colado grau a pelo menos dois anos, contados da data de publicação do edital, e ter o diploma registrado ou revalidado e registrado no caso de estrangeiros. As inscrições devem ser feitas até às 23 horas do dia 13 de novembro no site do PROVAR. O custo é de R$ 160,00. Quarta-feira é dia de caravana pique na Reitoria. A ação, promovida pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, visita todos os campos da UFPR em Curitiba e fora da capital, trazendo músicas, rodas de conversa e exposições artísticas que revelam como a cultura está sendo pensada na universidade. As atividades amanhã acontecem das 9h30 da manhã até às 7h30 da noite, no Complexo da Reitoria. No centro, a programação completa está disponível em proec.ufpr.br. Essa edição do FPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da nossa TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Obrigado.